Uma saudação mais do que especial pra você que nos acompanha aqui na página do YouTube dos Narradores Brasileiros. Eu, Charles Tavares, estou aqui pra divulgar pra você aí as escalas, as transmissões da primeira rodada do campeonato. Lembra que essa semana a gente disse que 9 dos 10 jogos teriam transmissões, seja pelo Grupo Globo ou pela Warner Media. E aí o Grupo Globo divulgou, então, as escalas das transmissões de 9 dos 10 jogos dessa primeira rodada. Qual narrador, qual comentarista estará no jogo do seu time? Você vai descobrir, então, a resposta já já nesse vídeo. Bora lá, então, pras escalas. Vamos começar por hora de transmissões. Às 7 da noite, abrindo o campeonato brasileiro, duas equipes regressas da Série B, Cuiabá e Juventude, jogam lá em Cuiabá, no Mato Grosso. E esse jogo será feito pelo Eduardo Moreno na narração, Conrado Santana e ele, Alex Escombar, o mito das narrações ruins da Globo nos anos 2010 aí. Às 8 da noite, nós teremos aí no Premiere a transmissão de Bahia e Santos. Esse jogo será narrado pelo Riveraldo Marques, comentados pelo Maurício Noriega e pelo Ricardinho. Uma hora mais tarde, no Morumbi, duelo de tricolores, lá para o Sport TV, menos para o estado de São Paulo. E o tricolor, Luiz Carlos Júnior, vai fazer a narração dessa partida, auxiliado pelo Roque Júnior e também pelo Paulo Vinícius Coelho. No domingo, 11 da manhã, nós teremos aí o jogo entre Atlético Mineiro e Fortaleza, né? Belo horário para acompanhar o jogo, mas péssimo para os jogadores atuarem. E esse jogo será feito pelo Rogério Correia e pelo Bob Faria. Junto deles estará a Renata Mendonça também comentando esse jogo direto de sua casa. E nos jogos aí do horário 9 da Globo de domingo à tarde, pelo menos esse ano, ainda às 4 da tarde, né? Vamos ver ano que vem. Teremos Flamengo e Palmeiras. Esse jogo será transmitido para todo o Brasil, menos para o Ceará e para o Rio Grande do Sul. Ficarão com o Ceará e Grêmio. Luiz Roberto narra esse jogo, Caio Ribeiro e Roger Flores comentam. E se você não está aí nessas regiões, se você está no Rio do Ceará, no Rio Grande do Sul, ou simplesmente quer uma outra opção para ver essa partida, você pode ouvir no Premiere com o Dinei Ribeiro narrando Roque Júnior e Júnior. Sim, uma dupla, Cê da Taneja, comentando na transmissão Roque Júnior e Júnior, comentando no Premiere. E no mesmo horário, o Ceará e Grêmio. Esse jogo, na Verdes Mares, no Ceará, terá a narração de Andero Neto. E os comentários de Daniel Rocha. No Rio Grande do Sul, a narração de Luciano Périco e os comentários de Maurício Saraiva. Você pode acompanhar no Premiere com a estreia da Natália Lara. Sim, ela narrará o jogo. A ociada por dois Paulos, né? Paulo Vinícius Coelho e Paulo Nunes. Vamos para as 6h15. Dois dos três jogos desse horário terão transmissão também do Grupo Globo. Começando com o Corinthians, que joga contra o Atlético Goianiense aí numa prévia, né? Dos seus duelos na Copa do Brasil. Gustavo Villarinarra, Ana Thaís Matos comenta e Ricardinho estará junto dos dois. No mesmo horário, a escala aleatória da rodada. Chapecuense e Red Bull Bragantino, que será feito pela equipe da Globo Nordeste. Rembrandt Júnior e Cabral Neto estarão nessa transmissão aí. Por fim, às 8h30 da noite, com transmissão do Sport TV para todo o Brasil, menos para o Rio Grande do Sul. E você também tem a opção do Premiere, é claro. Renata Silveira estará junto com Lédio Carmona e Pedrinho para a Internacional e Sport. Tá certo, essas são as escalas divulgadas pelo Grupo Globo. Espero que vocês tenham gostado. E aí, curtiu a escala? Não curtiu? Comente aí, deixe seu comentário, sua opinião. Com respeito, obviamente. Claro. E é isso aí, voltamos numa próxima.